Inaugurou nesta sexta-feira em Chopinzinho a segunda loja da rede de farmácias Brava Uma loja com estacionamento para clientes e muito bem localizada no centro A nova unidade promete praticidade aos seus clientes Eu sempre falo assim, quem gosta de pagar barato, precisa comprar medicamento E gosta de pagar barato, não quer gastar mais do que precisa Acaba vendo na Brava a sua farmácia E o povo do Chopinzinho não foi diferente Viram na Brava um bom atendimento, preço Estacionamento coberto E foi um sucesso, devido a esse sucesso vamos abrir mais uma loja E aqui estamos nós com a segunda loja, as duas com estacionamento Que hoje é fundamental, o nosso cliente pode vir na farmácia Estacionar o seu carro num dia de chuva, o estacionamento é coberto Mas não é hoje o estacionamento diferencial A Brava ainda é o desconto O nosso preço é muito bom Nossas ofertas de perfumaria é muito boa Então isso fez com que a gente resolvesse Vamos fazer mais esse investimento e com certeza não vamos parar por aí Na ocasião a rede proporcionou para o município vários descontos em ambas as lojas em Chopinzinho A gente trouxe para Chopinzinho junto com a inauguração o Brava Day O que é o Brava Day? É 25% de desconto em toda linha de perfumaria, higiene, vitaminas, linha BB Então tudo que está para fora do balcão com etiqueta branca tem 25% de desconto É um desconto real É o nosso preço de prateleira corta 25% O que está com etiqueta amarela já é o preço de oferta do tabloide Das nossas ofertas tem mais de 200 ofertas também do tabloide Além de toda a nossa linha de higiene, beleza, perfumaria e linha BB As ofertas são válidas para hoje, dia da inauguração e neste sábado, dia 26 Entretanto, a rede oferece para todos os clientes em qualquer data a notinha amiga Que facilita muito a vida de seus clientes O pai, a mãe de família chega dia 25 do mês Ainda falta 10 dias para receber seu salário Mas o limite do cartão de crédito já está estourado Ou às vezes nem trabalha com cartão E aí como é que faz? Aí a gente consegue oferecer a notinha amiga É um programa de venda fiado mesmo Um sistema antigo mesmo Onde o cliente vem na loja Apresenta o seu CPF e um comprovante de residência Não precisa nem comprovar renda Faz o cadastro Está tudo certo com o CPF Em 5 minutinhos a nossa central já libera E a pessoa já sai com 300 reais para consumir no que ele precisa A rede de farmácias Brava tem 25 unidades em todo o Paraná Aqui em Shoppingzinho inaugurou a segunda loja na 15 de novembro Nas cidades onde tem Brava sempre apoiam os projetos sociais bem como o esporte No sudoeste e no oeste são 12 clubes E aqui em nossa cidade, na CEL, apoiam o time futsal masculino e o vôlei feminino Na CEF, o futsal feminino É muito sentimento envolvido Essa cidade que nos acolheu tão bem Nada mais justo que a gente retribuir com a segunda loja Mais uma loja ampla novamente Com estacionamento Facilitando a acessibilidade para as pessoas Para quem busca um amparo na farmácia Nada melhor do que vir para uma farmácia Que te oferece um estacionamento coberto E é uma honra Estar oferecendo mais esse novo ponto aqui em Shoppingzinho E é uma honra